Olá, eu sou a Débora Santos de Almeida, sou arquiteta e urbanista, mestra em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo pela FAUSP e atualmente sou doutoranda nesta mesma instituição. A comunicação que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, ela faz parte da minha pesquisa de doutorado, intitulada A Expansão de São Paulo a partir dos agentes loteadores e dos bairros de classe média nos territórios além rios da metrópole. A atuação da Novo Mundo e Investimentos Limitada na Zona Norte. Essa pesquisa está sendo desenvolvida na FAUSP sob orientação da professora doutora Ana Castro e tem o apoio da CAPES. Como essa comunicação faz parte da mesa Fontes Históricas e Disputas Urbanas, eu vou fazer um panorama da pesquisa ainda em fase inicial a partir das diversas fontes que eu venho utilizando. Eu venho investigando essa região da cidade, a Zona Norte, desde o meu mestrado, onde eu pesquisei a atuação da Companhia Assis na Zona Norte através da implantação de cinco bairros jardins nas terras da antiga Fazenda Anastácio entre as décadas de 1970 e 1990. Ao me aprofundar na história da Fazenda Anastácio e em sua transformação a partir do final do século XIX, eu descobri a atuação de uma série de agentes imobiliários, sejam de empresas ou de arranjos familiares, que ao longo do século XX implantaram bairros residenciais neste local, sendo uma destas empresas a Novo Mundo Investimentos Limitada, responsável pelo desenvolvimento do bairro Parque São Domingos e de mais alguns outros pela cidade. Com isso, essa pesquisa tem como objetivo compreender o processo de crescimento e expansão territorial da cidade de São Paulo, principalmente em direção às áreas além rios, com ênfase na Zona Norte, através da investigação dos agentes loteadores envolvidos na implantação de bairros residenciais planejados, destinados aos setores médios urbanos e localizados nos arredores da infraestrutura de transporte e dos vetores de expansão territorial da cidade a partir dos anos 1940. Neste sentido, a pesquisa parte da premissa de que a industrialização associada à infraestrutura de transporte em suas diversas camadas é um fator preponderante do processo de expansão territorial da cidade entre as décadas de 1930 e 1980. Ela tem como hipótese de que essa associação se potencializa pela presença da iniciativa privada no setor imobiliário, através da atuação de agentes loteadores, na implantação de novos bairros residenciais regulares e formais nas áreas além rios da cidade, e também nos arredores das indústrias e dos eixos rodoviários, destinados aos setores médios urbanos, acompanhando as demandas habitacionais e as transformações sociais e econômicas em curso na cidade no período. E que esses loteamentos, ainda pouco evidenciados pela historiografia urbana, acabaram por formar uma espécie de cinturão de bairros nas bordas dos rios Tietê e Pinheiros, numa espécie de transição entre a cidade consolidada nas décadas anteriores e os bairros que passaram a ser chamados de periferia daí em diante. Quando eu iniciei o projeto de pesquisa do doutorado, eu só tinha conhecimento de que a Novo Mundo havia implantado dois bairros na Zona Norte, o Parque São Domingos, às margens da rodovia em Anguera, e o Parque Novo Mundo, na outra extremidade da Zona Norte, às margens da rodovia Presidente Dutra. Porém, com o avanço da pesquisa, eu já pude identificar outros quatro bairros, ou seja, mais um na Zona Norte, o Jardim São Paulo e outros três na Zona Sul. O Jardim Novo Mundo, a Chácara do Castelo e a Vila Arapuá, todos eles implantados entre o final da década de 1930 e o final da década de 1950. Com a identificação desses bairros, eu comecei a olhar para os mapas antigos de São Paulo e eu me deparei com um de 1926, que, entre outras informações, traz os perímetros que eram considerados à época. Eu, então, reproduzi esses perímetros na base já referenciada que eu estou construindo, justamente para me ajudar a precisar e identificar melhor a transformação dessa região da Zona Norte, na qual eu estou trabalhando. Aqui, nessa sobreposição, por exemplo, é possível perceber que todos esses bairros da Novo Mundo, na época em que eles foram implantados, eles estavam justamente nas bordas da cidade, todos em áreas que eram consideradas como rurais pelo município. Ainda falando de mapas, eu comecei a investigar a infraestrutura de transporte, acrescentando mais uma camada no meu mapa base, que é esta que retrata a malha de linhas de bonde que existiam em São Paulo em 1924 e que nos mostra que esses bairros, mesmo que de uma forma não tão direta, eram servidos por essa infraestrutura de transporte. Já aqui nesse mapa, que retrata as linhas de ônibus existentes em 1952, é possível perceber como a área de atendimento do transporte coletivo se expandiu e agora, praticamente 30 anos depois, esses bairros passaram a ter maior oferta de transporte público, o que facilitou ainda mais o acesso até eles. Agora, partindo para uma investigação do regramento que incide sobre a localização dos bairros pela cidade, eu estou elaborando esse mapa, onde eu trago a espacialização das leis e decretos que foram sendo aprovados na cidade desde a década de 1930, de forma parcial, até a efetiva promulgação da Lei Geral de Zoneamento de 1972, que instituiu as zonas exclusivamente residenciais na cidade, já que dois dos bairros que eu estou estudando se enquadram nessa categoria. Aqui fica nítido como a legislação urbanística, mesmo com sucessivos atos, leis e decretos parciais, o seu foco sempre foi numa região específica da cidade. Deixando um pouco de lado os mapas e agora focando na história empresarial das organizações Novo Mundo, grupo do qual a Novo Mundo Investimentos Limitada fez parte entre as décadas de 1950 e 1980, esse grupo está em operação desde 1935 e ele foi fundado pelo empresário Domingos Fernandes Alonso, que atuava não só aqui em São Paulo, mas também em Santos e no Rio de Janeiro. Essa empresa se especializou na implantação de loteamentos residenciais e também de edifícios isolados em várias regiões da cidade. Falando um pouquinho do fundador do grupo, o Domingos Fernandes Alonso, até onde eu já consegui reunir de informações sobre ele, ele é um imigrante espanhol que chegou no país entre o final do século XIX e o início do século XX e começou a desenvolver seus negócios nas cidades de Santos, mas também em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ele foi um empresário que manteve negócios em diversas frentes, como, por exemplo, ele foi dono de casas lotéricas, de hotéis, cassinos, cinemas, imobiliárias, de uma indústria de automóvel, a VMAG, uma importante empresa desse setor aqui no Brasil, uma casa de material de construção e também de empresas loteadoras. E aí, para dar conta de reconstituir a história dessa empresa e entender como se deu a atuação dela no território, na produção e transformação do espaço urbano de São Paulo, eu tenho utilizado a documentação empresarial disponível no site da JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado, e também no Diário Oficial, bem como de notícias de jornal. Com relação aos bairros em si, uma fonte importante tem sido a recuperação dos anúncios imobiliários que circularam à época e que trazem as características desses loteamentos, bem como o discurso que era utilizado para atrair os compradores para estes locais. Além disso, falando agora em específico do Parque São Domingos, Outra documentação que eu estou trabalhando são os processos de aprovação desses loteamentos. E aqui, em específico, eu trouxe alguns referentes ao Parque São Domingos, como a planta que traz o traçado aprovado para esse loteamento e também o memorial descritivo. Já nesses anúncios imobiliários específicos do Parque São Domingos, são retratados várias facilidades para aquisição desses lotes, a proximidade com o centro, com outras linhas de transporte e também, curiosamente, anúncios em outra língua, buscando contemplar os imigrantes que já circulavam aqui pela região. Com isso, eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês a diversidade de fontes que eu estou me valendo para desenvolver essa pesquisa em conjunto à bibliografia já especializada sobre o processo de expansão da cidade de São Paulo, acrescentando uma nova camada de análise, agora a partir da trajetória empresarial e de um conjunto de bairros produzidos por essa empresa. Aqui, uma parte das referências que eu venho mobilizando e é isso. Eu agradeço a atenção até aqui e até a próxima.